No vídeo de hoje eu vou rankear os melhores e os piores filmes de terror da produtora Dark Castle. Mas que produtora é essa, Gabriel, que eu não conheço? Bom, se você é fã de terror, com certeza você já viu essa logo no início de algum filme. Então, se vocês estão curiosos pra ver o meu ranking, fica nesse vídeo até o final que ele tá bem legal e bem assustador. Eu sou o Gabriel e esse é o canal Vigioterapia. Se você é novo por aqui, se inscreva agora mesmo que será bem legal ter você conosco. Deixa o seu like e um comentário no início do vídeo que ajuda bastante a repulsionar o conteúdo. Então já coloca aqui nos comentários o emoji de um fantasminha que eu vou responder com o emoji de um castelo. Já que estamos falando da Dark Castle. Eu queria fazer um vídeo diferente pra vocês hoje, né? Fazer uma coisa mais descontraída, trazer uma tier list que eu gosto bastante de fazer isso no meu íntimo. E quis compartilhar essa aqui com vocês. Se vocês quiserem, eu deixo ela disponível pra vocês também rankearem os filmes favoritos de vocês da Dark Castle. Então coloca aqui nos comentários que eu deixo na descrição do vídeo. Como é um vídeo diferente, descontraído, vocês viram que eu não estou nem de preto. Eu sempre tô de preto aí nos vídeos. Hoje eu estou com esse azul aqui com cinza. Que é uma homenagem à minha mãe, porque foi ela que fez esse suéter pra mim. Então eu estou usando pra homenagear mames maravilhosa. Então tá aí, ó, roupinha de mames. A Dark Castle Entertainment é uma divisão da Silver Pictures, uma produtora afiliada ao Warner Bros. Foi fundada em 1999 por Gilbert Elder, Joel Silver e Robert Zemmicks. O nome da produtora Dark Castle é uma homenagem ao William Castle, um grande diretor dos anos 50 e dos anos 60. Que inclusive eu já falei dele aqui no canal. Nos filmes de A Casa da Colina e também Os Treze Fantastas. Vou deixar tudo aqui linkado pra vocês. E quando essa produtora foi fundada, o objetivo dela era ser uma produtora especialista em remakes de filmes de terror. E foi assim que eles começaram com o primeiro filme, que é A Casa da Colina. Que foi lançado em forma de homenagem 40 anos depois do filme original chamado A Casa dos Maus Espíritos. Inclusive eu estou devendo pra vocês um vídeo exclusivo sobre A Casa dos Maus Espíritos, né. Após três remakes de bastante sucesso que eles fizeram, eles decidiram expandir os negócios, indo para histórias originais. Não apenas de terror, mas também de outros gêneros. Pro ranking de hoje, eu separei apenas os filmes de terror, tá. Pelo menos os mais relevantes e os que todo mundo conhece. Porque tem o outro que nem teve distribuição no Brasil, que eu não sei nem como eu assisto esses filmes. Então eu coloquei aqui os principais, que eu tenho certeza que vocês também assistiram esses filmes. Eu fiz esse ranking no formato de tier list, como vocês estão vendo aqui na tela. Nós temos então a categoria sublime, que é o auge. Aqui é reservado para aqueles filmes que realmente merecem, né. Os que são ótimos e que eu gosto muito. Seguimos então pra categoria bom, que tá ali, né. Ele é bom, ele não é sublime, mas ele é bom, né. Ele não é ruim, ele não é neutro, ele é bom. O tá ok é aquele neutro. É, tá ok. Ele existe, que ele tá ali, ele foi lançado. O ruinzinho, ele tá abaixo do neutro. Ele não é péssimo, mas ele é ruinzinho. Tem algumas coisas que não funcionam muito bem, é uma história estranha. E nós temos o auge dos filmes ruins, que é o Socorro Deus. É reservado para aqueles que não tem como defender mesmo, que é ruim, ruim, ruim. Aqui embaixo tem os filmes que eu separei, são 12 filmes de terror dessa produtora. E enquanto eu estou fazendo o meu ranking, vocês vão fazendo o de vocês também aí nos comentários, tá. Coloca o nome do filme e em qual categoria vocês vão encaixá-lo. Eu coloquei aqui em ordem de lançamento. Então vamos começar com o primeiro filme da produtora Darkcast, que é A Casa da Colina. Pois é, eu gosto muito desse filme. Tem análise dele aqui no canal. É um remake de um filme classicão ali dos anos 50 e tal, do William Castro. Olha, eu estou na dúvida entre sublime e bom. Porque eu acho que assim, claro tá gente, vamos aqui levar em consideração a proposta do vídeo, tá. Eu não estou comparando com outros filmes de terror. Tipo, eu não estou comparando A Casa da Colina com o filme da E-24, por exemplo. Não, são propostas diferentes. Se eu for falar que é bom, que é maravilhoso, é com base nos outros filmes que estão aqui ó, nessas fotinhas, tá bom. Não é com os filmes de fora. Então, dentro aqui desse núcleo, eu acho A Casa da Colina sublime. Ele me dá medo, pelo menos me dava muito medo quando eu era criança. Eu tinha um incômodo com aquela história, eu achava esquisita aquela casa. É uma coisa muito estranha nesse filme. Os fantasmas, o Dr. Vanekook, meu Deus, eu morria de medo dele. Eu não gosto muito do final, eu acho a resolução dele meio... Eu acho que dentro da Dark Castle, A Casa da Colina é um filme sublime. Vocês concordam comigo ou vocês estão achando que eu estou ficando louco? Sublime, porque, gente, é muito legal esse filme, né. E olha, a Dark Castle abriu com chave de ouro com esse filme, né, porque realmente ele é legal. O próximo filme da Dark Castle que foi lançado é 13 Fantasmas. Aqui, como vocês perceberam, eles ainda estavam nessa vibe de fazer remakes. 13 Fantasmas também é um remake do William Castle. Aí vem, né, o motivo da homenagem do nome Dark Castle com o William Castle. O remake de 13 Fantasmas é sensacional. Tem vídeo dele aqui no canal também, onde eu explico a mitologia de cada um dos fantasmas, a origem e tudo mais. Tem o vídeo também falando da versão original de 13 Fantasmas. Mas, fato é que esse aqui, gente, apavorou muitas pessoas dos anos 2000. Eu morria de medo desses fantasmas, principalmente do Chacal. Eu tenho medo do Chacal até hoje, tá? Vou confessar pra vocês. Ah, inclusive, falando aqui de Terlisky e Chacal e tudo mais, tem uma Terlisky também dos fantasmas, de 13 Fantasmas. E mais uma vez, gente, eu vou ter que dizer, porque dentro aqui da Dark Castle, 13 Fantasmas, ele veio com força total. Fez muito sucesso. Classicão dos anos 2000. Surreal, surreal. E eu coloco 13 Fantasmas como sublime. Eita filme que marcou a minha infância. E coloca aqui nos comentários também em qual categoria vocês encaixam. A Casa da Colina e 13 Fantasmas, tá? O próximo filme que foi lançado é Navio Fantasma. Aqui a Dark Castle já começou a produzir obras autorais. Olha, Navio Fantasma é extraordinário, gente. Eu gosto de todos esses filmes porque eu tenho um carinho sentimental muito grande por eles. Então aqui eu vou ser um pouco mais criterioso, tá? Navio Fantasma tem uma história gostosa. Ele tem uma aventura diferente dos outros dois filmes. Tem essa coisa do oceano, de outras pessoas irem explorar aquele navio. Eu acho a ambientação ótima. É muito bem dosado entre computação gráfica e efeitos práticos. Principalmente aquela cena inicial que tem aquele fio que sai cortando todo mundo. É muito legal. E quando aquilo acontece, você fica pensando, se isso já aconteceu no início do filme, imagina o restante do filme. Porém, aqui, né, eu preciso ser um pouco mais criterioso, senão eu vou colocar todos em sublime. Eu acho que no quesito de susto, de medo, ele não me assusta tanto como esses outros dois que eu coloquei. Ele tem terror, é claro, né? É um filme de terror, mas eu acho que no sentido de susto, de criaturas medonhas, de caracterização dessas criaturas, eu acredito que Casa da Colina e Três Fantasmas, eles mandam melhor nesse quesito. Por isso que eu vou colocar Navio Fantasma como bom. Mas ele quase foi pra sublime, tá? Eu só não coloquei porque agora eu preciso, né? Então, Navio Fantasma eu coloco como bom, embora eu ame esse filme. E eu também estou devendo pra vocês um vídeo sobre Navio Fantasma, que já está no forno, tá? O navio já está chegando. Segura aí que já já vai ter vídeo no canal. Será que vocês lembram desse próximo filme? Se chama Na Companhia do Medo, com a Halle Berry, Penelope Cruz, Robert Downey Jr. Enfim, é um filme que tem um elenco aí gigantesco. E eu gosto do tipo de história desse filme, porque aqui, diferente dos demais, ele é um terror. Só que ele começa a ir mais pra um terror psicológico. Embora ele tenha um viés completamente sobrenatural, né? Porque tem aí fantasma e não sei o quê. Mas aqui começa a ser trabalhada essa coisa da loucura. Será que essa personagem está vendo coisas? Ou será que realmente existe uma assombração aí por trás de tudo isso? E exatamente aqui nós acompanhamos uma psiquiatra, né? Que ela está passando por esses perrengues. O marido dela é brutalmente assassinado por alguma coisa. Ela é a principal suspeita. E ela vai presa do próprio hospital psiquiátrico em que ela trabalhava. Eu acho uma ideia bem interessante. E na questão de susto, ele tem os momentos que realmente pega desprevenido. Que na Companhia do Medo, ele consegue abordar muito bem o terror psicológico. Com as assombrações, essa parte sobrenatural. E a dualidade. Embora, né, esse filme não arrisque tanto na dualidade. Porque a gente sempre vê o fantasma fazendo as coisas. Ele ainda assim, ele brinca com isso. Será que é loucura? Será que não é? Estamos falando de um hospital psiquiátrico. Então, eu acho a história desse filme mais madura do que desses outros que a gente já listou. Ele ousa mais. Ele fala sobre abuso psiquiátrico. Fala sobre traumas pesadíssimo. Esse filme, ele dá voz pra uma coisa que, infelizmente, acontece muito nos hospitais. Principalmente nos hospitais psiquiátricos. Não que tem pessoas vulneráveis, que precisam de cuidados especiais. E acabam sendo abusadas por funcionários desse hospital. Então, eu acho bem interessante a história desse filme. Eu acho ela bem madura. Por isso, eu vou colocar na Companhia do Medo em sublime. Porque ele vai além do terror. Ele traz uma discussão séria sobre alguns pontos. Ele flerta com o terror psicológico, que é algo que eu amo. Eu imagino esse filme na visão de uma A24, por exemplo. Nossa, já imaginou? Agora, nós vamos pra um dos mais queridos dessa lista, que é A Casa de Cera. Esse aqui é o mais famoso da Darkcast. Que, assim, é o filme dos anos 2000. Eu acho que aqui da lista, A Casa de Cera é um dos que mais marcou uma geração. Todo mundo assistiu esse filme. Você só via ali no camelô, naquele varalzinho que eles colocavam com os filmes pendurados com o pregador. Só A Casa de Cera. Assim, várias capas da Casa de Cera. Eu gosto muito desse filme, tá, gente? Então, eu preciso colocar ele entre bom e sublime. Eu acho que eu vou botar ele em sublime. Mas eu estou com dó de Navio Fantasma. Porque eu também gosto de Navio Fantasma. Tô achando que ele foi um injustiçado, coitadinho do Navio Fantasma. Esse filme, ele bebe da proposta da Darkcast. O que é fazer remakes de filmes de terror. A Casa de Cera é um remake. Dentro do filme também tem homenagens a Hollywood. Como, por exemplo, o que terá acontecido a Baby Jane. Então, assim, é um filme que eu tenho um carinho enorme por ele. Estou doido pra trazer este filme aqui pro canal. Então, se vocês querem, coloca nos comentários. E a caracterização aqui é extraordinária. Na verdade, é assim, né? Não vamos ser injustos. Todos esses filmes da Darkcast tem uma ambientação, uma caracterização e maquiagem impecáveis. O Wade sendo transformado em boneco de cera. E depois tem aquela maquiagem que o rosto dele fica meio caveira e meio boneco de cera. Essa cena é incrível. É muito bem feita. Tem aquela cena icônica onde o Bo corta o dedo da Carly. E ela não pode gritar porque tá com a boca colada com o Superbond. Ele e o irmão dela, o Nick lá em cima. E você fica, meu Deus, coitado dessa mulher imaginadora. Ela não pode gritar. Tem muitas cenas aqui que tornam esse filme sublime. Então, ó. Vou colocar agora sem culpa, tá? Sem culpa, ele é sublime. O próximo filme da Darkcast é A Colheita do Mal. A Colheita do Mal foi lançada em 2007. Tem a Hillary Swank no elenco. Uma atriz maravilhosa que eu gosto muito. E é um filme que ele brinca, né? Com os dogmas religiosos. Ele fala sobre profecia. Fala sobre o anticristo. Ele tem um terror meio folk também que eu gosto bastante. No estilo Midsommar, só que bem distante, né? Mas tem essa coisa folk. Lembra muito também a proposta de O Homem de Palha. Então tem essa coisa aí de uma cidadezinha esquisita. Que tem algum mistério acontecendo. E aqui tem um ponto específico que é uma garotinha. Que é essa da capa do filme. Que ela é vista como o anticristo. Que ela está ali pra trazer as pragas, né? Aquelas pragas do Egito. Então tem gafanhoto. Inclusive a cena que gafanhoto é muito boa. Tem o rio que fica vermelho. Tem várias coisas aí com relação às pragas do Egito. Ele tem uma história interessante. O CGI é muito bom. Principalmente da cena ali dos gafanhotos. Ele tem um plot twist legal. Mas ele tem uma boa atuação da Hillary Swank. Tem uma boa analogia com as pragas do Egito. Com explicações científicas do que aconteceu na época. A personagem da Hillary Swank é uma professora universitária. E ela também é cética. Então ela vai nos lugares pra provar que não existe milagre. Que não existe Deus. Ela prova com o lado científico da coisa. Porém ele não é sublime. Chega um ponto que ele fica um pouco arrastado. E eu não embarco tanto mais na jornada. Eu gosto mais da aventura do filme do que essa parte mais sobrenatural. Eu gosto quando eles estão investigando o que está acontecendo. Quando a personagem da Hillary Swank dá as explicações científicas pro que está rolando. Quando o filme entra no sobrenatural ele me perde um pouco. Embora eu goste bastante da história dele. Então eu vou colocar ele em bom. Agora nós temos a bomba. Que é de volta a casa da colina. Meu Deus do céu. Gente eu até falei isso no meu vídeo falando sobre a casa da colina. Que tem alguns pontos importantes na continuação. Que respondem perguntas do filme original. Entretanto é muito mal produzido. O CGI é horroroso. Eles pegaram aquela ambientação maravilhosa do filme de 99. E transformaram em uma coisa muito artificial. Perdeu aquela estética realista. As atuações são horrorosas. Particularmente não gostei. E também atribuir a culpa de tudo que acontece. A um artefato meio satânico. Que é o tal do Baphomet. Eu não curto muito essa vibe do filme. Eu acho que esse filme aqui na minha opinião. Ele não é nem ruimzinho. Ele é socorro Deus. Tanto que nem foi lançado nos cinemas. Ele saiu direto para home video e seja o que Deus quiser. Mesmo esse filme sendo horroroso. E entrando aqui na classificação de socorro Deus. Ele quase ganhou uma continuação. Eu explico melhor isso no vídeo dedicado a esse filme. Eu vi nos comentários do meu vídeo. Que muitas pessoas gostam dessa sequência. Que bom gente. Eu fico muito feliz quando pessoas gostam dos filmes que eu não gostei. Quer dizer que pode agradar todo mundo. Não é porque eu não gostei que o filme é aquela coisa horrorosa. Não. No meu gosto. E em comparação com os demais dessa lista. Eu acho que esse filme é socorro Deus. O próximo filme também é muito famoso. Que é A Orphan. Nossa. Quem não assistiu A Orphan nos anos 2000? Um filme que com certeza marcou a vida de todo mundo. Inclusive tem uma continuação que daqui a pouco nós vamos falar dela. A Orphan pra mim é uma história bem interessante. Tem um plot twist legal que você não imagina. Hoje assistindo você pode até imaginar o final dele. Mas na época ninguém imaginava esse plot twist. É realmente bem criativo. A atuação da Isabelle Forma como Esther também é muito boa. Tem a Vera Farmiga maravilhosa. Que depois se consolidou no terror. Com a franquia Invocação do Mal. Então é um filme que apresentou muitos conceitos interessantes. Eu acho que eu vou colocar A Orphan em sublime. Marcou demais uma geração. Marcou demais minha cabeça também. Eu não assisti esse filme tantas e tantas vezes. Como os demais dessa lista. Que eu assisti várias vezes mesmo. O pouco que eu vi esse filme. Ele é gravado na minha cabeça. Parece que todas as cenas dele estão aqui registradas na minha cabeça. E vocês colocam em qual classificação. Vamos agora pra Colinas de Sangue. Nem todo mundo conhece esse filme. Mas ele fez um relativo sucesso. Ele teve uma distribuição nos cinemas bem modesta. Nossa, foi em DVD. Principalmente nos Camelôs da Vida. Que ele reinou. É uma história que meio que brinca com o cinema também. É um grupo de jovens que vão até um estúdio abandonado. E lá tem um assassino mascarado. Que está atacando as pessoas. Basicamente é essa a história do filme. Então tem essa brincadeira com o cinema. Algo que eu acho bem legal. E essa coisa de um assassino no estúdio. Dentro de um filme e tal. Lembra muito um outro filme que eu gosto bastante. Chamado Cut. Cenas de Horror. Foi lançado no início dos anos 2000 também. E é bem legal. Que também tem um assassino mascarado e tal. E ele mata as pessoas. Colinas de Sangue não me agradou muito. Eu acho que esse filme não é bom. E muito menos sublime. Mas ele também não é um socorro deus. Eu estou entre Ta Ok e Ruizinho. Eu acho que esse filme ele é Ruizinho. Tá? Eu vou colocar esse filme em Ruizinho. Peço perdão para quem gosta né. Mas gente. Essa é minha lista. Tá bom? Eu quero que vocês também façam a de vocês. Por isso que eu estou falando. Vão acompanhando aqui nos comentários. E colocando a de vocês. Não tem certo ou errado. O próximo filme é Splice. A Nova Espécie. Esse filme também fez bastante sucesso ali nos anos 2000. Ele é uma mistura de ficção científica. Com terror. Bebe muito da fonte daquela franquia A Experiência. Que é de uma mulher que ela é meio mutante. Ela é uma criatura. Enfim. Então lembra bastante essa proposta aí da franquia A Experiência. Um casal de cientistas que desenvolve uma criatura. Essa criatura começa a interagir com eles. Até que ela assume o controle da situação. E fica muito agressiva. Eu acho que na parte de ficção científica. O filme ele funciona bem. Que fala dessa coisa aqui. Mutação. De criar uma nova espécie. Toda aquela discussão científica que é bem interessante. Até os dias de hoje tem cenas que funcionam muito bem. Principalmente dessa criatura né. Ela tem um rosto esquisito. Causa uma certa estranheza. Mas é proposital. Porque ela é estranha mesmo. Mas eu não acho esse filme bom tá. Ele não prendeu tanto a minha atenção. Eu acho que eu assisti ele umas três vezes só. Não é Socorro Deus. Porque eu não acho ele tão horroroso assim. Mas eu acho que esse aqui é um clássico filme talquei. Ele tá ali. Ele existe. Que ele não vai pra muitos lugares. Não virou uma franquia. Quase ninguém lembra. O próximo é A Aparição. Olha eu acho que eu assisti esse filme aqui só uma vez. Eu não gostei muito da história. A caracterização dessa aparição né. Desse fantasma. Dessa criatura. É meio estranha. Tem o Tom Felton no elenco. Que é o Draco Malfoy do Harry Potter. Mas esse filme ele não me cativou. E toda vez que eu comento sobre esse filme com as pessoas. Muita gente nem lembra dele. Eu achei ele ruimzinho. Quando eu assisti eu não gostei. E pra chegar o ponto de eu não querer assistir de novo. Nem pra tentar gostar. É porque eu achei ruim. Não acho que seja um Socorro Deus. Então eu vou colocar esse filme em ruimzinho. Bom antes de classificar o último filme da lista. Que vocês já viram aqui qual que é. Eu quero saber se vocês estão gostando desse vídeo. Se a minha classificação é parecida com a de vocês. Então coloca aqui nos comentários. Que eu tô bem curioso. Pra saber o que vocês acham de cada um desses filmes. Se vocês querem ver eu falando de algum desses filmes. Em um vídeo próprio. Coloca aqui nos comentários. Qual filme que vocês querem que eu traga aqui pro canal. Se inscreva no canal se não for inscrito. Deixa o seu like. Compartilha esse vídeo com um amiguinho de vocês. E coloca aqui nos comentários. Se vocês gostam desse tipo de vídeo. Se querem que eu traga mais vídeos assim. Fazendo tear list de filmes de alguma produtora. Classificando filmes. Coloca aqui. E vamos agora para o polêmico A Orphan 2. Que é um dos últimos filmes da Dark Castle. Eu não gostei nem um pouco de A Orphan 2. Sabia? Eu acho que o plot twist que surpreende um pouquinho. Mas eu já tava desconfiando que as coisas iam pra esse caminho. Mas eu acho que não é que eu não gostei. Porque o filme é ruim. Péssimo. Horroroso. Não. Eu acho que ele não me convenceu mesmo. Não me convenceu a caracterização da Stare. A Isabelle Forman é uma boa atriz. Ela fez um ótimo trabalho. Em 2008, 2009. Lá com o primeiro filme. Ela era uma criança ainda. Agora ela já é adulta. Já tem mais de 20 anos. Então, pra mim, a caracterização não ficou boa. A maquiagem. Os efeitos práticos. Pra mim, ficou bem tosco. E é difícil desvincular isso com a imagem do filme. Porque a ideia da Orphan, tá? Vamos falar um pouquinho com spoilers. Eu acho que se talvez não existisse o primeiro filme da Orphan. E fosse esse aqui. Faria sentido a gente estranhar ver uma mulher se passando por uma criança. Porque esse é o grande plot twist do primeiro filme. Aquela criança, na verdade, é uma mulher adulta. E ela se aproveita de algumas condições físicas dela pra se tornar uma criança e aplicar golpes nas pessoas. A Isabelle Forman era uma criança interpretando uma adulta que interpretava uma criança. Então, ainda assim, na hora da caracterização infantil dela, era perfeito. Porque era uma criança interpretando. E quando ela passa a ser uma adulta, quando a gente descobre que ela é adulta, a caracterização ficou boa. Você acredita que é uma mulher adulta. Eles conseguiram envelhecer bem o rosto da atriz. Porque envelhecer um personagem é mais fácil do que rejuvenescer, tá? A maquiagem pra envelhecimento é bem mais fácil. Então, se não existisse esse primeiro filme e nós acompanhássemos aqui uma adulta interpretando uma criança que, na verdade, é uma adulta. Eu acho que faria sentido. Ia causar uma estranheza. Mas seria com razão. Já que, no final das contas, íamos descobrir que é uma adulta se passando por uma criança. Então, pra mim, é um filme tá ok. Ele tá ali e eu acho que o problema maior dele é existir o primeiro filme. Se fosse esse aqui, o primeiro filme da Orphan, eu acho que ele funcionaria bem. Fazer comparação com o primeiro filme, nossa, tem um abismo gigantesco entre eles. Ela está, assim, 60% em tá ok e 40% em ruizinho. E esse é o meu ranking dos 12 filmes de terror da produtora Dark Castle. Lembrando que essa aqui é apenas a minha opinião. O importante é vocês também fazerem a Therese de vocês nos comentários ou no site. E vamos nos divertir juntos. Coloquem nos comentários se vocês gostaram desse estilo de vídeo. Se vocês querem ver mais Therese por aqui, então coloquem o tema que vocês querem. Se inscreva no canal se não for inscrito. Compartilha esse vídeo com um amiguinho de vocês que também gosta dos filmes da Dark Castle. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau.